Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater direitos humanos e segurança pública com a apresentação da pesquisa realizada pelo projeto Justa, intitulado Funil de Investimento da Segurança Pública e Prisional do Brasil, com recorte do Estado de Minas Gerais, receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficios da Presidência da República, publicado no Diário do Legislativo, 5 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.467, de 2023, comunicando que encaminhou a demanda ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, bem como à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Oficio da Polícia Militar, publicado no Diário do Legislativo, em 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.919, de 2023, comunicando que foi instaurada a inquérito policial para apuração dos fatos citados no pedido de providência. da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo, em 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.921, de 2023, encaminhando o ofício da Companhia de Urbanização e Habitação de Belo Horizonte, Urbel. No ofício, a Urbel relata que não tem conhecimento de ações de despejo e recolhimento administrativo de materiais na ocupação Vila Nova, na data informada. Da Secretaria de Estado de Educação, publicado no Diário do Legislativo, em 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.959, de 2023, comunicando que a alimentação escolar é ofertada de acordo com a resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação, de número 06, de 2020, sendo garantido nos 200 dias letivos da rede estadual. Na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo, em 14 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.959, de 2023, comunicando que já desenvolve o programa Escola nas Férias, que fornece refeições para os estudantes nos meses de julho a janeiro. da Polícia Militar, publicado no Diário do Legislativo, em 19 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.965, de 2023, comunicando que foi instaurado inquérito policial, em 31 de julho de 2023, informou ainda que a apuração foi encerrada no dia 13 de setembro, o Estado sobre a análise da unidade para a solução. Na Fundação Estadual de Meio Ambiente, publicado no Diário Legislativo, em 19 de outubro de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.307, de 2023, comunicando que o protocolo de estudo, que é de responsabilidade do município de Águas Formosas, estava previsto para ser empregado em maio de 2023, porém, não foi apresentado, informou ainda que, após a entrega do estudo pelo município, priorizará a avaliação e manifestação dos órgãos de competência do FEAM. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, audiência de convidados. Bom dia para todas as pessoas, bom dia para quem está online. Vou fazer a composição da mesa. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Tiago Maduro de Azevedo, subsecretário da Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando-se o Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança. A senhora Fabiana Dias dos Santos da Silva, representando Matusail Martins da Cruz, subsecretário da Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Bom dia, bem-vinda. Duílio Silva Santos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Fernando Gonzaga Jaime, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, CONED, representando Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Filipe Ângeli, coordenador do Advocacy da Plataforma Justa, que está com a gente de forma remota. O objetivo dessa audiência é, mais uma vez, reforçar. Nós iremos aqui apresentar a pesquisa realizada pelo Projeto Justa, intitulada Funil do Investimento em Segurança Pública e Prisional no Brasil, com o recorte que eles trouxeram para Minas Gerais. Essa audiência é uma parceria com o Observatório Plataforma Justa. Quero já agradecer a Luciana Zafalon, diretora do Justa, e a Érica Medeiros, coordenadora política, do qual estamos de águia e articulação. Isso foi possível através dessa parceria, para que a gente pudesse apresentar para Minas Gerais essa pesquisa. Justa é um centro de pesquisa que dedica a gerar informações capazes de evidenciar pontos sensíveis de gestão pública, que orientar a construção de novos desenhos de solução que possa apoiar a promoção de uma gestão mais democrática e mais democrática das instituições. Essa é a nossa parceria para pensar uma segurança pública e direitos humanos, sobretudo o investimento em políticas públicas para o egresso do sistema prisional. Bem, vamos passar para os convidados? O senhor Filipe... Vamos combinar um tempo... É para o Filipe mesmo. 20 minutos para ele explanar e trazer um pouco do que foi a pesquisa. Depois a gente abre aqui para a mesa. O senhor Filipe estaria com a gente presencialmente, infelizmente houve um imprevisto em relação ao voo, mas o Filipe é advogado, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências Políticas pela Universidade de Paris II, Panteon, a SAS especialista em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas. De 2006 a 2008, foi assessor do gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Após esse período, coordenou o projeto de pesquisa em Focom, em Bruxelas, Bélgica, financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 7º Framework Programme, e 2009 a 2015, foi coordenador do Sistema de Proteção Escolar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Foi gerente de Advocacy do Instituto Sou da Paz por oito anos, e desde de agosto de 2023 é coordenador da Advocacy do Justa. Antes de passar a palavra, doutor Filipe, quero registrar a presença da Carolina Rodrigues, que é da Subsecretaria de Direitos Humanos. Bem-vinda. Então, a palavra está com o senhor? Está em condições de falar? Sim. Abriu o microfone? Bom dia. Isso. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, deputada André de Jesus. Bom dia a todas e todos que estão tanto no plenário quanto nos acompanham à distância. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é um prazer pessoal também. Me considero um quarto mineiro. Minha avó, minha única avó viva, Terezinha Guzmão Marques, de 93 anos, é nascida em São Sebastião do Paraíso, no sul do Estado. Então, é um Estado com que tenho ligações afetivas muito grandes. Queria também, enfim, manifestar meu repúdio, meu e da organização que é a presença, eu represento, o Justa, e solidariedade às deputadas estaduais, Loura na França, Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira, que, pelas notícias que chegaram aqui em São Paulo, têm recebido ameaças absolutamente, enfim, inadmissíveis e violentas, de maneira que a gente se coloca, demonstra nossa solidariedade e nosso repúdio, e somando a necessidade dos esforços das Forças Seguranças de Minas Gerais de proteger as deputadas, as parlamentares, todas as mulheres do Estado que sofrem com todo tipo de violência. Bem, acho que em relação tanto a mim mesmo quanto ao Justa, que represento a presidenta da comissão, já apresentou o Justa e a mim, como a de seu advogado, e tenho trabalho nesse campo da segurança pública há 17 anos, e tenho experiência um pouco nos dois lados do balcão. Já fiz parte dos executivos, dos governos estaduais aqui, do Governo Estadual de São Paulo, por dois anos da Secretaria de Segurança Pública e por seis anos da Secretaria de Educação do Estado, embora a Secretaria de Educação não... Trabalhando com segurança nas escolas, criamos o sistema de proteção escolar, que naquela época ainda não vivenciávamos a tragédia que a gente vivencia hoje, especialmente a partir da explosão, da explosão, o número de armas de fogo em circulação, que tem vitimado de forma especialmente cruel as nossas crianças, as nossas adolescentes, os nossos trabalhadores da educação, e com isso, obviamente, afetando a toda a sociedade. E também tenho essa experiência na cidade civil organizada, acompanhando justamente os temas de segurança pública nos Estados e na União, e também nos municípios. Vim aqui para apresentar essa pesquisa, que chamamos de Funil do Investimento, a pesquisa que foi realizada antes da minha chegada ao Justa, e que traz análise de oito estados da federação, incluindo Minas Gerais, e que deve sair uma nova edição dessa pesquisa em breve, nos próximos meses, em que a gente amplia para 16 estados, se não me engano, essa análise do orçamento, e que deve sair nos próximos meses, Minas Gerais continua sendo um dos estados que disponibilizou, inclusive, informações que permitem a publicação desses dados. Eu havia combinado com a assessoria de que fosse um documento para que seja compartilhado, não sei como é que isso é operado, se, a partir daí, vocês podem colocar na tela. É um documento PDF que toda pesquisa, basicamente, eu vou, se puder, posso ir chamando as páginas aqui, porque, enfim, o documento é longo, inclusive, passa para os estados. O documento já está com a gente, aí eles vão passar aqui, aí você vai orientando. Está legal. É, se puder, já colocar na capa aí, na hora que vocês me avisam, e eu vou dando os slides para, para que a gente possa ir acompanhando. Bom, acho que, grosso modo, a gente trata aqui do funil do investimento, uma pesquisa realizada pelo Justa, e que olhou, no ano de 2021, o período de análise é o orçamento, os dados orçamentários de 2021, para oito estados, como mencionei, os estados do Pará, Ceará, Bahia, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e o Paraná. O que nós analisamos são... Já entrou aí o... Estou olhando aqui pelo slide, já entrou o documento na apresentação? Só para eu saber se eu estou... Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Ou se... Ou se eu posso ir falando também? É só para... Professor, só me dar licença, esse material que o senhor quer que apareça, ele está com qual o nome? Qual é o título? Eu encaminhei por e-mail, deixa eu olhar o título aqui, na verdade, foi um link, eu encaminhei um link por e-mail de um documento PDF que está no nosso site, entendeu? Entendi. Posso colocá-lo, se quiser, posso colocá-lo aqui no chat também. Pode mandar pelo chat. Aqui do Zoom. Enfim, eu vou apresentando e vocês colocam aí, vocês só me avisam na hora que conseguir entrar, para também não atrapalhar os trabalhos aqui, no meu tempo. Eu coloquei no chat aqui. Então, é esse documento, é um documento PDF, com a pesquisa como um todo, e que eu vou usar alguns slides para a minha apresentação. Bom, então, por nosso modo, enquanto a equipe de apoio coloca no telão, para compartilhar, eu vou seguindo. O que nós analisamos são... Ah, conseguiu entrar, né? Então, você pode ir para o... Deixa eu sair aqui para eu conseguir acompanhar também. Você pode ir para o slide 3, por favor? Quem está acompanhando, a pessoa que estiver... Isso, obrigado. Então, é isso. Nós analisamos os orçamentos das polícias, dos sistemas penitenciários e das políticas para egressos nesses outros estados. Pode passar para o quarto, para o próximo, por favor? E a gente vê, e acompanha, isso tudo se dialoga muito com um aumento muito significativo que viveu o nosso sistema carcerado, a população prisional no Brasil como um todo, nos últimos 20 anos, em grande parte associado a isso. Diversos estudos mostram a própria Suprema Corte do país, o STF, decidiu recentemente, por ocasião do julgamento do Estado inconstitucional de coisas no sistema penitenciário nacional, o impacto que a lei de drogas, a lei de drogas aprovada em 2003, trouxe para esse crescimento desordenado do sistema penitenciário nacional. A lei que foi pensada até como uma evolução, na legislação, a lei de drogas, na perspectiva de não trazer mais a pena de prisão, mantém a criminalização do uso de drogas, mas extingue a pena de prisão para consumidores, mas ao fazê-lo e não determinar os critérios objetivos que pudessem fazer, de fato, a distinção entre quem era usuário e traficante, criou um outro funil, um funil, inclusive, racial, de entrada e aprisionamento racional e etário, de aprisionamento dos nossos jovens negros, especialmente moradores de periferias e comunidades pobres, que o recorte, para se identificar quem era usuário ou traficante, não se tratava de quantidade de drogas, do tipo de droga, era mais da cor dessa pessoa, do indivíduo onde estava essa pessoa, de maneira que os brancos de classe média flagrados com drogas não sofressem penalidades, não sofressem aquilo, a penalidade não de prisão, que é aquilo que a lei determina, mas a população negra e pobre era encarcerada e, com isso, hoje a gente tem aí praticamente um terço de todo o sistema prisional brasileiro de pessoas associadas ao... entre um terço, e, enfim, isso é uma varia dos estados, mas a partir de um terço, agora de Estado para Estado, de pessoas aprisionadas por crime de drogas numa verdadeira explosão do sistema prisional, cujo resultado, cujas consequências, a gente vê muito bem que é a explosão das facções criminosas por todo o país, ou seja, a interiorização dessas facções criminosas a partir do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro também, e o nascimento de facções criminosas por todos os estados e também joint ventures, consórcios entre essas facções que gerou uma crise de segurança muito mais ampla, muito mais profunda daquela que a gente já vivia no Brasil. E acho que é importante mencionar que a totalidade dessas facções criminosas nasceram nas prisões, nasceram nos cárcios, não nasceram em comunidades, não nasceram na casa das pessoas, ou seja, é importante dizer que todos os problemas, todas as facções que nascem nos cárceres, que estão instaladas em todos os presídios brasileiros, mas que a partir do cárcere conseguem controlar o crime no exterior. Então, assim, é importante que fique claro, inclusive, para todos que estão presentes, de legisladores, a espectadores e também autoridades públicas, o efeito concreto que essa política seja a política de drogas, seja a política de segurança pública de imprisonamento trouxe para a nossa população. De forma alguma, tivemos um resultado de pacificação ou de melhoria da segurança pública, mais um resultado de uma multiplicação de facções criminosas e do crime organizado. E, obviamente, que a gente tem que identificar esses resultados para poder alterar os rumos que as políticas tomam para que a gente possa, a partir daí, trazer resultados melhores para a população a partir do investimento que a população faz a partir dos seus impostos. É um pouco, acho, que nesse tema que a gente está discutindo aqui. O que a gente quis olhar são, então, como está nesse slide, os impactos financeiros desse crescimento desajustado do sistema prisional em relação às políticas que compõem todo o sistema de justiça criminal, seja a porta de entrada, seja a segurança pública, seja as polícias que fazem as investigações ou os patrulhamentos ostensivos que levam à identificação dos suspeitos e que trazem esses suspeitos ao sistema judiciário. E, uma vez, dada a condenação pelo sistema judiciário, ou muito pior, que é muito prevalente no nosso país, que é essa significativa margem de presos provisoriamente. No Brasil, a gente tem aí em torno de 40% de detentos que são presos provisórios, pessoas que não tiveram a sua sentença definitiva transitada em julgado, numa inversão daquilo que determina a lei e a Constituição Federal no âmbito do sistema de direito penal e que, enfim, também, de mais uma vez, tem um marcador racial e um marcador social muito forte que recai especialmente sobre jovens negros e pobres do nosso país. Então, uma vez que esses presos estão no sistema, sejam provisoriamente, enfim, provisoriamente, mas que duram décadas, esse cárcere e essa pena, ou seja, já em sentença definitiva, o custo disso, o custo, digamos, relembremos, de fazer um péssimo serviço, a gente tem, como eu disse, o STF determinando que o sistema penitenciário nacional é ilegal, é contrário ao que determina a Constituição. Então, ou seja, tem um custo financeiro orçamentário muito grande para um resultado extremamente desastroso e, por outro lado, o custo que é, de fato, empregado, o investimento que, de fato, é alocado na pessoa que saiu do cárcere. É importante dizer aqui também uma outra coisa, no Brasil, não há pena, não há prisão perpétua, não há pena de prisão perpétua, a Constituição impede penas de caráter perpétuo. E isso, inclusive, é uma causa perda da Constituição Federal. Mas, o que importa? Em que pese as opiniões das pessoas, não importa se a pessoa acha que tem que ter pena de prisão perpétua, não tem que ter prisão perpétua, o fato é que não há no país, não há no país, inclusive, por determinação constitucional. Isso quer dizer uma coisa muito simples, um dia todos, todas as pessoas que estão no cárcere, que estão aprisionadas, vão sair da cadeia. Isso é um fato, um dia isso vai acontecer para todas elas. é do interesse da sociedade, de todos nós aqui, de todas e todos nós aqui, que essas pessoas não saiam nem em dívida com uma facção criminosa, como muitas vezes acontece, e nem psicopatizada pelo sistema, basicamente, medieval, da maior parte dos caras do nosso país, das condições de vida extremamente desumanas, reconhecidas em sentença, repito, do próprio Supremo Tribunal Federal. É do interesse da nossa sociedade que essas pessoas, quando saem, porque vão sair, é o que determina a Constituição, um dia elas vão sair, que elas saem em condições de se reintegrar à sociedade e interromper, assim, a residência criminal e a dinâmica criminal. É nessa perspectiva que a gente insere o nosso estudo. Também queria fazer uma outra referência. referência. Existe um estudo em Chicago que chama Million Dollar Blocks, o estado de Chicago, Estados Unidos, é uma cidade com um problema grande também de violência, de segregação racial, de gangues, e existe um estudo lá que demonstra, que faz um pouco, se puder passar para o slide 7, por favor, que faz um pouco o oitavo, pode passar para o oitavo, justamente. Não, volta para o anterior, se puder. Isso, isso, obrigado. Que justamente traz um pouco essas proporções que a gente quer trazer. Nessa pesquisa, é identificada, essa pesquisa que eu me refiro, Million Dollar Blocks, é identificada o investimento em bairros especialmente violentos, em bairros especialmente com altos indiscriminalidades de Chicago, em bairros que são os bairros de origem da maior parte da população carcerária da região de Chicago, o investimento nesses bairros em educação, saúde, urbanismo e o investimento desses bairros, e o quanto custa as pessoas que saem desses bairros e acabam presas, acabam no cárcere. E o que foi identificado é que, na verdade, o preço para aprisionar as pessoas daquele bairro é maior do que o investimento da cidade em infraestrutura urbana e em educação e saúde para aquelas pessoas daquele bairro. Ou seja, o que a gente quer chamar a atenção aqui no Justa é um pouco essa mesma lógica e a gente está trazendo aqui a proporção da pesquisa, de forma geral, pesquisa com dados de 2021, esses aqui são dados para os outros estados, depois a gente vai passar para os dados específicos de Minas Gerais, os dados dos outros estados em relação ao que a gente gasta com polícias, com o sistema peritenciário e com a política para egresso. Aqui é importante fazer uma nota metodológica que, inclusive, esses dados foram questionados pelo governo do Estado de Minas Gerais à época da publicação. Os dados que a gente está colocado ali, não sei se saiu da... porque para mim aqui caiu o slide, mas os dados que a gente utiliza, na verdade, eles buscam nos documentos orçamentários, nos direitos, diplomas orçamentários, como o plano plurianual, o PPA, a lei de diretrizes orçamentares, a LDO, e a lei de orçamento, lei orçamentária anual, a LOA, menções específicas, exclusivas, programas exclusivamente direcionados, seja as polícias, que são esses três elementos aqui que a gente trabalha no funil de investimentos, nas polícias, ou seja, programas orçamentários especificamente dedicados às polícias. Nos termos penitenciários, programas orçamentários especificamente dedicados ao sistema penitenciário e programas orçamentários especificamente, exclusivamente, direcionado a políticas para egresso. Nesse sentido, a gente, é nessa metodologia que a gente baseia. Nossos dados, você pode ver que nessa metodologia para os oito estados, em 2021, para cada R$ 2.758,00 gastos ou polícias, era gasto no Brasil, nesses oito estados, R$ 678,00 com o sistema penitenciário. Esse sistema penitenciário que a Suprema Corte reconhece como ilegal, inconstitucional, em estado flagrante de coisas, inconstitucional, e nesses estados, exclusivamente, nos programas orçamentários, era gasto R$ 1,00 apenas com a política pregresso. Ou seja, grosso modo, a gente pode fazer uma parábola aqui que a gente gasta e olhando a proporção desses gastos, uma fortuna com as ferramentas, com a estrutura que traz, que gera a população prisional e, de forma alguma, aqui eu estou trazendo qualquer tipo de análise ao trabalho realizado pelas polícias. Estou dizendo só a dimensão orçamentária ligada a isso. o imenso gasto naquilo que gera a população carcerária, um gasto significativamente menor com a gestão dessa população carcerária, uma vez que ela esteja no cárcere, com a vida e a administração desse cárcere e um gasto absolutamente insignificante com as pessoas que saem desse cárcere, lembrando que eu mencionei no início da minha fala, que todas elas vão sair. E é do interesse de todos nós que elas não retornem ao crime. Até porque, senão, vai também fazer quase que um círculo vicioso desse próprio gasto. Ou seja, você não gasta com essa pessoa, você vai ter que gastar com essas polícias que vão aprisioná-la no futuro e que depois vai gastar também com esse sistema orçamentário, esse sistema penitenciário, desculpe, de péssima e desumano a qualidade. Deixa eu retornar aqui para a apresentação. Se puder ir para o slide número 8, por favor. Não sei se está apresentando ainda, porque eu não estou mais vendo aqui da minha página. Enfim, basicamente, é uma nota metodológica. Quando a gente não identifica nesses PPAs e leis orçamentárias, a gente procura ações de governo mistas para pessoas privadas de liberdade de regresso, mas é importante a gente dizer o seguinte, se a gente não tem, porque a gente está analisando diversos estados, nós somos de São Paulo, temos parte de equipe em Minas Gerais, temos parte de equipe em outros estados, mas é isso, cada governo, cada administração também busca, organiza, obviamente, a sua gestão com termos específicos. Os nomes dos programas são diferentes, as próprias secretarias, no caso de Minas Gerais, a secretaria é de Justiça e Segurança Pública, no Rio de Janeiro nem mais secretaria tem, nessa política desastrosa do governo do Rio de Janeiro de segurança pública que leva às consequências que a gente conhece. Aqui no Estado de São Paulo é a Secretaria da Segurança Pública, então, ou seja, é um exemplo banal para a gente mostrar que há toda uma terminologia diferente, há toda uma organização orçamentária diferente, uma estrutura administrativa diferente, o que torna impossível para que a gente, um estudo geral de diversos estados, de diversos orçamentos, que torne impossível que a gente possa olhar para particularidades de terminologia, nomenclatura ou administrativa desses estados. O que a gente busca é essa base orçamentária composta dos pilares legislativos, jurídicos do orçamento, PPA, LDO e LOA, e menções exclusivas ou específicas a essas dimensões que a gente busca no funil, seja polícia, seja sistema penitenciário, ou seja, egressos. Se há gastos com esses elementos em outras rubricas, em outros programas, mas que isso não está indicado diretamente e explicitamente nesses documentos orçamentários que eu mencionei, a gente não tem como fazer essa análise. Se puder já pular para o... Acredito que é o slide. Eu ia pedir o senhor se a gente já podia passar para os dados de Minas Gerais. Isso mesmo. Qual que é a página? 27. 27. Para a gente já ir para Minas Gerais de forma como um todo. Se puder para 28, que já tem os dados, que são de diversos estados. Senhora, Minas Gerais. Boa aí. Chegou em... Não, acho que tem que... 27, a página 27. A partir da página 27 da Minas Gerais. Chegou. A página 27 é essa? Não, não. Não é a 27 essa. Acho que vocês estão em outra. A 27 traz mesmo Minas Gerais e 28. Vocês conseguem olhar o número? Aí, aí, pronto. Obrigado. Pode passar para o próximo. Essa é a 27 e a 28. Então, bem. Na nossa pesquisa, com dados de 2021, o que a gente identificou em Minas Gerais foi o seguinte. Foram 6,7 bilhões gastos com polícias. um dos maiores gastos. Se não me engano, inclusive, o terceiro maior gasto nacional com polícias a partir desses documentos orçamentários que eu mencionei nessa metodologia que eu explanei agora há pouco. Faz sentido. O estado de Minas Gerais é um estado muito grande, um estado rico também, um estado com o maior número de municípios da federação. Mas, ou seja, um gasto muito expressivo, 6,7 bilhões de reais com a porta de entrada do sistema, 2 bilhões com o sistema penitenciário e com a qualidade do sistema penitenciário que se conhece de forma geral no Brasil como um todo e em Minas Gerais não é diferente e zero reais, zero, absolutamente nada, gastos identificados exclusivamente nos documentos orçamentários com a menção a egressos. Esse é o funil do investimento e é nesse sentido que a gente denuncia o modelo que a sociedade está buscando. É disso que acho que se trata aqui. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. O que esse modelo, o que esse... Porque isso aqui é investimento público. Isso daqui são as assembleias estaduais, os legislativos, sejam municipais ou estaduais ou federais, cada um na sua competência, decidindo aonde que a gente vai alocar todos os recursos públicos, aonde que a gente vai... o que mais é prioritar a população, o que mais vai gerar o respeito a direitos, a observância de direitos da população, a melhor qualidade de vida dessa população e como fazer esse gasto, como fazer, de fato, esse dispêndio ter um resultado que, de fato, melhore a qualidade de vida da população. Eu acho que os resultados que a gente tem na segurança pública com diferença entre os estados, com diferença entre cidades, não precisa, acho que ninguém, e acho que talvez seja uma das únicas concordâncias que ultrapassam os espectros ideológicos tão polarizados e radicalizados hoje no Brasil, ninguém, seja de direita, esquerda, meio, cima, embaixo, acredito que possa dizer que o serviço de segurança pública, a qualidade de segurança pública e a situação da violência no Brasil seja positiva para quem quer que seja em qualquer estado da federação. Óbvio que há diferentes problemas, diferentes velocidades em relação à segurança pública no Brasil, mas acho que essa é uma questão unânime entre a população. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, em relação ao orçamento total do Estado, a gente gasta 6,1%, isso de novo, em rubricas que mencionam exclusivamente esses três termos, 6,1% nas polícias, 1,1%, 1,8%, desculpe, do orçamento para o sistema penitenciário e 0% para os regressos. Posso, para o próximo slide, por favor? Como eu disse, não há no PPA que é a base que a gente pode utilizar também para o pesquisador buscar, porque o PPA é justamente esse momento que, inclusive, imagino que na Assembleia de Minas Gerais também esteja sendo discutido agora, como também é uma determinação constitucional, o PPA justamente esse documento, embora muitas gestões estaduais e federais e gestões públicas de forma geral dêem pouquíssima importância, inclusive nem se organizem para preparar um bom plano plurianual, ele é um documento fundamental para que a gente possa ter ideia justamente de onde estamos, para onde queremos ir e onde vamos chegar, especialmente a partir dessa perspectiva orçamentária e também numa dimensão de fazer bom uso do dinheiro do contribuinte. a partir dali é que vão, óbvio que você pode criar novos programas ao longo nas redes orçamentárias a partir da execução daquela gestão, mas é ali que a gente vai ter uma informação mais clara, mais objetiva e transparente para pensar num planejamento como um todo ao longo do próximo período orçamentário. Pode passar, por favor, também o slide. uma vez que a gente não identificou menções exclusivas a egressos no plano plurianual e nas leis orçamentárias, nós buscamos a palavra egressos em ações como acesso à justiça e prevenção à criminalidade, programas orçamentários do governo, nós identificamos, ou seja, isso não quer dizer importante que não haja política para egressos em São Paulo, em Minas Gerais ou em estados que a gente identifica como zero. O que quer dizer que não há menção de zero investimento é que não há menção exclusiva, não há programa exclusivamente dedicado a egressos nesses orçamentos e nesses documentos financeiros da unidade federativa. Mas a gente tem aqui no programa 726 acesso à justiça que também menciona a questão dos egressos, implantação e instalação de defensorias públicas, ou seja, a defensoria pública como algo que vai de alguma forma beneficiar o egresso, obviamente. O programa 144, prevenção e criminalidade, na ação implantação de unidades de prevenção e criminalidade, também menciona pessoas egressos em sistema presencial e seus familiares, entre diversos outros segmentos, segmentos vulneráveis, como os egressos. E no programa 144, prevenção e criminalidade, na ação prevenção social violência e criminalidade, também é mencionada as pessoas egressas dos termos prisionais e seus familiares. O que quer dizer assim, já indo para a minha conclusão, não se trata de dizer que não há nenhuma política para egressos no estado de Minas Gerais ou naqueles estados que a gente identifica como não havendo nenhum investimento. O que a gente identifica é que não há nenhum programa orçamentário exclusivo ou menção nos documentos, nos diplomas orçamentários exclusivos a esses temas. E é nesse sentido que a gente faz a proporção. E o que a gente quer aqui, acredito, que mostrar é justamente... Pode passar para o próximo slide, por favor? É a proporção desse gasto. E aqui também trazemos um outro aspecto da proporção desse gasto. a gente está falando... A gente gasta... A gente gasta com polícias em Minas Gerais 6,7 bilhões. E com o sistema prisional nós gastamos 2 bilhões, a partir dessa metodologia que eu estou trazendo aqui. 2 bilhões, lembre-se, para trazer esse serviço de péssima qualidade em que pese diferenças regionais do cárcere brasileiro reconhecido na totalidade das uniões federativas como inconstitucional em estado flagrante de coisa inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda assim, veja a dimensão do gasto com esse sistema carcerário que não serve, que não presta aquilo que deveria servir, que é, de fato, reintegrar a pessoa e cometer um crime à sociedade. Veja a proporção do gasto de 2 bilhões frente a outras coisas imensamente importantes como a assistência social, 846 milhões de reais. Ciência e tecnologia, 197 milhões de reais. Agricultura, 406 milhões de reais. E cultura, 121 milhões de reais. Isso tudo no orçamento de 2021. De novo, podem ter gastos ligados a esses elementos em outros pontos do orçamento, mas eu digo, agora que tem a menção específica no programa orçamentário, é isso que a gente consegue identificar com o FIJ de metodologia para que possa ser feita a pesquisa e a gente também escapar de todos os regionalismos e terminologias que existem nas diferentes administrações do país. Será que, e óbvio que a pergunta é retórica, mas vou fazer de qualquer forma, será que não era melhor inverter, gastar 2 bilhões com assistência social, ciência e tecnologia, agricultura e cultura, e será que o investimento de 2 bilhões nesses elementos não seria necessário gastar menos com o sistema prisional? Será que, se a gente investisse mais no jovem, na escola, na educação, na cultura, na assistência social, no saneamento, na agricultura, será que a gente não ia gastar menos com jovens presos? Será que menos jovens negros, pobres, iam morrer e não iam conseguir, inclusive, ter a maior parte das pessoas da população brasileira assassinadas morrem jovem? Isso tem um elemento orçamentário importante, elas saem da economia, elas param de trabalhar, elas param de pagar imposto, a gente perde, além de perder vidas, que é muito mais importante, a gente perde entes queridos, perdemos pessoas, nós perdemos produtividade, nós perdemos dinheiro, então, acho que é isso um pouco, inclusive, quando certos grupos políticos são tão são tão veementes ao falar de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal, lembrar que, né, matar jovens pretos, pobres... Felipe, eu queria combinar com você nós pensamos 20 minutos para a exposição da pesquisa, os números, e depois abrir para o debate, que aqui nós temos cinco pessoas para participar do debate, talvez se a gente ficou mais sucintos, só com os números, já? Podemos encerrar, porque, na verdade, era esse último slide que eu trouxe, e eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer, fico à disposição, perdão, eu não estou conseguindo olhar o tempo, acho que quem fica aí é mais fácil, que consegue, em geral, tem um relógio, aqui de uma companhia, ela já avisou, só está no 31 minutos. Eu não consigo ouvir, desculpe, me perdoe, então, eu não consigo ouvir, eu não consegui olhar o tempo aqui, marcar o tempo, mas pode seguir, pode seguir, mas, de qualquer forma, eu terminei, era isso que eu queria trazer nessa primeira, nessa primeira intervenção. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu vou abrir, vou começar com a sociedade civil organizada, vou dar a palavra para o Conselho de Direitos Humanos. Eu penso que a gente pode formular, às vezes, alguma pergunta, fazer alguns comentários, mas eu queria ver se a gente deixa cinco minutos para vocês fazerem as perguntas, elaborar, devolver para ele, e depois você faz uma tréplica, alguma coisa assim. Você tem acordo? Nosso poder de síntese vai ser maior do que o dele? Fernando Gonzaga, presidente do Conselho Estadual, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, representando aqui o senhor Robson Sávio Reis Souza, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Bom dia, deputada. Bom dia, André de Jesus. Bom dia a todos e todas que compõem essa mesa. Bom dia a quem nos assiste. Bom dia, professor. Dentro desses dados que foram apresentados aqui, e na exposição da pesquisa, a gente percebe o apontamento de alguns indicadores, o que nós temos verificado na atuação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, primeiro, é a superlotação dos estabelecimentos prisionais. Isso tem criado situação de absoluto transtorno. e o que o professor se refere a estado de coisas inconstitucional, na minha visão, é a imposição de uma condição violadora da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um estado de a imposição de penas cruéis, desumanas e degradantes. Uma outra questão que a gente tem observado é que o sistema o sistema prisional ele funciona baseado em uma sistemática violência estrutural, onde alguns fatos gravíssimos de violação de direitos humanos, eles supitam, mas que a maioria desses acontecimentos relacionados à tortura, relacionados a agressões, relacionados à extorsão, relacionado a todo tipo de violência institucionalizada e generalizada dentro do sistema prisional, ele não é sequer registrado, tendo em vista que não existe, seja por parte dos familiares da pessoa privada de liberdade, seja por parte do próprio detento, condições de fazer uma denúncia formalizada, tendo em vista as retaliações que advirão posteriormente a essa denúncia. Então, vive-se num sistema de opressão e de silenciamento. por outro lado, o Estado ignora sistematicamente também essas denúncias que são formuladas. Nós tivemos aqui, deputada, naquela audiência pública sobre o sistema prisional, a declaração do corregedor que existia a instauração de 800 e algumas dezenas de procedimentos, mas a sociedade não toma conhecimento do desdobramento e das consequências e das medidas adotadas em relação a isso. E um dado gravíssimo, e aí foi apontado na pesquisa, é a questão da reincidência. Essa reincidência é o que nós vamos falar lá da conexão da escola à prisão, que o sistema socioeducativo também é falho, ele não promove a socioeducação dos adolescentes que passam a frequentar o sistema que se denomina de justiça, o sistema judiciário, e acabam por ingressar depois no sistema prisional. E, em relação aos regressos propriamente ditos, nós temos hoje um índice de 60% de reincidência, o que deixa, evidencia, que a ausência de uma política pública, que a ausência de investimentos públicos para a reinserção dessas pessoas privadas de liberdade, que se desligam do sistema na vida da comunidade, acaba por reincluí-los e reinserí-los dentro do sistema prisional. prisional. Então, nós estamos fazendo gastos com, a meu ver, um desperdício extraordinário de oportunidade de recursos públicos para, simplesmente, retroalimentar uma instituição constituída por todos esses órgãos que integram a segurança pública e o sistema prisional para estabelecer violações sistemáticas de direitos humanos e para expor a sociedade a risco permanentemente, tendo em vista que o egresso, ao retornar à criminalidade, ele coloca toda a sociedade em risco, demandando mais investimentos em segurança pública. Então, é uma situação muito paradoxal essa que nós enfrentamos em relação à segurança pública. É preciso que, na minha perspectiva, que haja uma integração maior de políticas públicas, principalmente voltadas à educação. Muito obrigado pela oportunidade. Uma palavra, presidente. Obrigada, Fernando. Acho que não tem hierarquia entre esses três, não? Então, vamos ouvir o Tiago Maduro de Azevedo, subsecretado, subsecretaria de gestão administrativa, logística e tecnologia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Não está com a palavra. Bom dia, deputada, bom dia a todos os presentes. agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante. Estou aqui com informações mais referentes à parte de orçamento. A Fabiane, ela vai tecer comentários mais específicos em relação à política de prevenção. Apenas um comentário à fala do Dr. Felipe, com relação, ele até trouxe um slide com essa informação, que, em que pese não exista no título da ação do PPAG a informação do egresso, ela está discriminada dentro da descrição dessa ação, se não me engano, a 144 do PPAG, que aquela ação contém políticas voltadas para o egresso do sistema prisional. Acho que esse dado que foi trazido pela pesquisa de zero investimento, ele não corresponde à realidade, tendo em vista essa informação que foi até trazida no slide do pesquisador. Então, apenas esse comentário em relação a essa informação que a pesquisa traz, e acaba sendo até contraditório com relação ao próprio slide que foi apresentado, e também informar que os dados estão disponíveis, se o Instituto quiser informações mais detalhadas, nós podemos passá-la na Sejus para compor a pesquisa e robustecer as informações que estão ali presentes, e também ponderar, não sou do DEPEN, mas como policial penal de carreira, tenho condição de falar que existe um investimento do ponto de vista do trabalho dentro das prisões, para que o indivíduo privado de liberdade consiga trabalhar, hoje são 17.300 pessoas laborando, que estão presas, e possa também estudar, são mais de 22 mil pessoas com acesso a algum tipo de educação, seja ensino médio, fundamental, superior, ou até mesmo a outras iniciativas de educação, e essa preparação dentro da prisão também é uma forma de investir nessa pessoa que vai sair futuramente e pode utilizar essa bagagem que foi adquirida dentro do sistema com o trabalho ou com o estudo para conseguir formas de sustento, um emprego, quando ela sai, então ela está ligada diretamente também à questão do egresso, na minha visão, e que seria interessante também a gente olhar por esse viés com relação à ressocialização e atenção a essa pessoa que saiu do sistema prisional. seria isso da minha parte, eu agradeço a oportunidade e a nossa colega vai tecer mais informações em relação exclusivamente à política de regresso na Sejus. Obrigado. Eu ia só aproveitar, qual é o valor que está previsto para essas políticas? São 39 milhões este ano, estou até com a pesquisa aqui, vou pegar o dado especificamente do regresso para informar, do regresso não, da política de prevenção, mas, só um minuto, por favor, aqui, isso. São 39 milhões em 741 mil reais, previsto em 2022, 2023, como nós ainda não terminamos o ano, não trouxemos, mas, em relação aos últimos quatro anos, de 2019 até 2022, houve um crescimento nessa ação de 47% a mais. Empenhado e executado. Exatamente. Esse valor aqui é o previsto em Loura, já que a pesquisa seguida, a metodologia da pesquisa, mas, geralmente, a gente executa muito aproximado do que está previsto em Loura, essas ações. Vou passar a palavra agora para a Fabiana, inclusive, ela já complementa aqui, para a gente conhecer melhor as políticas, e, quem sabe, a gente tenha acesso a esse empenho e a essa execução dessas políticas. Fabiana Dias dos Santos, da Silva, representando Matuzail Martins da Cruz, subsecretário da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, Prevenção Social à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputada. É muito importante para a gente estar aqui hoje, deputada, porque, quando a gente recebeu essa pesquisa e a gente fez a leitura dessa pesquisa lá na subsecretaria, eu falo que todas as pesquisas, a gente acompanha da pauta do egresso, eu respondo a essa pauta lá dentro da subsecretaria, e eu confesso que eu tive uma tristeza ao ler e receber a informação do investimento como zero na pauta do egresso. Então, a política de prevenção à criminalidade aqui em Minas Gerais, ela é executada desde 2002, esse ano a gente completou 20 anos, e essa política de prevenção à criminalidade, ela é composta por seis programas, e, dentre esses seis programas, a gente tem o PRESP, que é o Programa de Atendimento à Pessoa ao Egresso do Sistema Prisional. Esse programa, a gente começou em 2020, executando, e aí essa informação que o Tiago trouxe, de 39 milhões investido na política de prevenção, ela está contemplada dentro de um contrato de gestão que a gente tem em parceria com uma organização social, que é o Instituto Elo, e hoje a gente executa esses seis programas da política de prevenção. E aí, qual que é o trabalho que o PRESP vem executando ao longo desses 20 anos? A gente entendeu em janeiro de 2023, a gente pediu uma retificação dessa pesquisa para apresentar um pouco, para falar um pouco do trabalho que o PRESP vem executando aqui em Minas Gerais. E a gente, eu até gostaria de pedir ao professor que nessa segunda edição pudesse ser citada essa informação de todo o trabalho que vem sendo feito. Porque hoje, se a gente pegar os documentos nacionais, eu falo que até 2019, a gente tinha uma pauta um pouco solitária, porque não tinha uma política nacional específica para o EGRE. Então, desde 2019, a gente vem discutindo junto ao governo federal, porque ela foi instituída a política nacional. Então, a gente não, eu costumo dizer que a gente não está mais sozinha hoje, e a gente consegue discutir com outros estados, pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho. Estados que têm pautas específicas da política de egresso era Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, mas hoje eu acho que a gente tem aí quase todos os estados contemplados. E aí, quando a gente recebe a pesquisa, eu falo dessa tristeza, porque são muitas pessoas acessando o instituto, que é um instituto renomeado, e tem essa informação de quanto Minas Gerais tem um investimento zero. A gente participou dessa construção da política nacional, e todos os documentos nacionais, eles referenciam o PRESP como uma referência na pauta do egresso do sistema prisional. Então, isso, para mim, é um pouco difícil, até quando eu vou conversar com o governo federal, porque, além do recurso estadual, em 2019, a gente recebeu quase 3 milhões do governo federal para a gente investir também na pauta do egresso. Hoje, a gente está em 15 municípios aqui no estado de Minas Gerais, e aí, quando a gente pensa em 15 municípios no estado, de mais 800 municípios, é pouco é. A gente tem ainda muitos desafios, mas, para a implantação, para a gente levar ao programa de egresso, a gente precisa ter o número de população, são os critérios técnicos que a gente utiliza, que é o número da população daquele município, e o número de unidades prisionais também. Os municípios com mais de 200 mil habitantes, estamos em todos eles, e também nos municípios com as maiores unidades prisionais. E aí, como é que a gente executa esse trabalho nesses municípios? A gente tem uma unidade de prevenção à criminalidade implantada em cada um desses municípios, com a equipe capacitada, especializada para atender esse público. A nossa equipe de atendimento, hoje, ela é composta por assistentes sociais, psicólogos, e a equipe e profissionais do direito, que recebe esse público no momento que ele sai da unidade prisional. Uma das frentes de trabalho que o Prespo investe também é dentro das unidades prisionais, que é o trabalho com os pré-egressos. Então, a gente começa a construir esse projeto de vida em liberdade para dar esse suporte quando ele sai. Porque a gente sabe que, no momento da saída, é o momento que ele está mais vulnerável, que ele precisa desse suporte para ser acolhido e atendido. A gente também oferta alguns benefícios, que é a cesta básica e o vale social, conforme previsto na lei de execução penal. E aí, o nosso público, além de ser o egresso do sistema prisional, a gente ampliou também para aquelas pessoas que têm experiência prisional, porque, como o professor disse, a gente sabe que os presos provisórios são um número significativo de pessoas também, e, às vezes, passam um tempo significativo dentro das unidades prisionais. E, para além disso, a gente também atende esses familiares. Então, em todos esses municípios, a gente faz o trabalho não só com o público, mas de acolher a família desses egressos também. Aqui em Minas, a gente é parceiro, a gente constitui a rede de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, que é a RAESP, onde a gente tem várias pessoas discutindo essa pauta para aprimorar esse trabalho que a gente vem executando aqui em Minas. Então, o que eu tenho a dizer, para finalizar também, que o meu tempo já extrapolou, é pedir, nessa segunda edição, para que a gente possa fazer essa consideração, levando em consideração esses 20 anos de trabalho que a gente tem aqui em Minas, gerais, com a pauta do egresso do sistema prisional, não desmerecendo os desafios que a gente tem ainda a enfrentar, mas dizer que, para a gente, será muito importante ter essa observação aí na pesquisa como uma referência no atendimento ao egresso do sistema prisional. Obrigada, Fabiana. Eu, antes de passar para o Duílio, eu gostaria que o Felipe, talvez, explicasse melhor a metodologia que você utilizou e onde você chegou nesse número zero, para quem está assistindo, quem está acompanhando, entender melhor por que o governo está dizendo que tem orçamento, previsão no PPAG de orçamento, mas você chegou nesse número de não execução ou de não previsão orçamentária, que eu estou entendendo que a pesquisa só falou de previsão orçamentária, talvez você trazer um pouco da metodologia, Felipe, para a gente não ficar com essa, senão a audiência vai virar audiência de propaganda do governo, porque não consegue demonstrar por que a pesquisa chegou nesses números. Eu passo a palavra para você, Felipe. Olá. Sim, olha, pode me interromper, viu, se eu não escuto a campainha, se eu passar um pouco do tempo. É como eu mencionei, a gente busca, na verdade, não é só no planejamento, a gente busca todos os documentos orçamentários, LDO, LOA, PPA, e também acabamos descendo para buscar informações complementares, como a gente mencionou desses programas em ações, em que a gente até na pesquisa destaca, como o próprio Tiago mencionou, a menção a esses egressos. Então, vamos explicar o que que, em relação a que a Fabiana trouxe de dados. Acho que, primeiro dizer, é verdade, Minas Gerais tem um programa antigo de prevenção à criminalidade, que foi mencionado, isso é uma questão que não é até superior a vários outros estados da federação que nem isso, não há nenhuma previsão nesses termos, tem o Fica Vivo, que é um programa conhecido, que acho que, se eu bem entendo da administração de Minas Gerais, ele é um desses programas que compõem, das ações que compõem esse programa de prevenção à criminalidade. E que aí dentro você tem o programa de egresso, o PRESP, mencionado pela Fabiana. O ponto é o seguinte, acho que são dois elementos. Primeiro, que assim, como eu disse, há o pesquisador que está analisando a totalidade das unidades federativas, ou parte significativa dessas unidades federativas, como eu disse, nessa edição da pesquisa, foram oito unidades de federação. É isso, cada estado, como eu disse no começo da minha fala, cada estado, inclusive, tem um nome diferente para a secretaria, uma é a Secretaria de Segurança Pública, outro não tem, outra é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, outro é a Secretaria de Defesa Social. Isso é um exemplo menor para mostrar que a administração pública de todas as unidades de federação são muito distintas. Então, obviamente, você pode ter particularidades e ações específicas, agora que, num olhar geral, fica difícil para aquele observador externo, que é o pesquisador, que ele, obviamente, tem que ter maior transparência e facilidade de compreender as informações para o administrado, é importante que a administração pública ofereça isso, isso não é uma crítica de forma alguma ao Estado de Minas Gerais, estou falando de forma geral como funciona o sistema. O que a gente busca nesses documentos orçamentários, inclusive de valores empenhados, não só planejados, é programas específicos, programas orçamentários exclusivos ligados a polícias, sistema prisional e egresso. como eu disse, polícia, a gente identificou 6,7 bilhões, isso não quer dizer que não tenha mais gasto com polícia, só que estão previstos dentro de outros programas em que aquilo não é mencionado exclusivamente como gasto com a polícia. O fato é que em Minas Gerais em programas específicos para egresso, específicos, gasta zero. Tudo bem, aí vocês têm uma ação, e de fato uma ação importante, eu quero registrar isso, em relação ao programa de prevenção à violência, que como vocês mesmo disseram, são compostos por 6 ações. E aí a gente está falando de 39 dados da LOA de 2022, que eu também já tinha acompanhado, são 39 milhões gastos com esses, que é o que trouxe os representantes do governo. 39 milhões para esses 6 programas. Dentre esses 6 está o PRESP. Quanto que é gasto exclusivamente com o PRESP? É esse um pouco que o administrado quer saber para a gente organizar esses dados. Há investimento, há programas que no meio da sua descrição fala de egresso. Exclusivamente qual que é o dado? É essa a metodologia, a gente não consegue identificar com exclusividade quanto que é gasto com egresso. Foi dito aí, o governo disse, 39 milhões empenhados na LOA que também vão para esses egressos. Agora, tudo bem, 39 milhões, eu não sei se a Fabiana tem o dado, até seria importante a gente conhecer exclusivo para egresso, mas vamos considerar, não sei se ela tem o dado, vamos considerar que a gente dividiu igualmente para esses 6 programas. Isso dá 6,5 milhões para egressos. A gente gasta 6,7 bi com polícia, 2 bi com o sistema prisional, 6,5 milhões em que pese que haja, em que pese que pode ser inclusive superior a maior parte dos estados que não tem nada ou quase nada, proporcionalmente a gente está falando de zero, 6,7 bilhões para 6 milhões e a gente sabe que o problema é muito maior que isso. E, por favor, não é uma crítica à administração e muito menos aos servidores que eu sei que já fui servidor estadual, eu sei a dificuldade que muitas vezes com falta de recurso é levar essas políticas, mas o que a gente está tentando trazer na pesquisa são as proporções e a dinâmica dessa política. não sei se ficou claro, acho que é basicamente isso. Eu acho que sim, sim. Se tiver uma dúvida, a Fabiana pediu a palavra aqui, talvez ela responda sobre o orçamento específico do PRESP. Felipe, o orçamento específico do PRESP hoje, ele gira em termos de 5 milhões, que é mais ou menos esse cálculo que você fez. Então, 5 milhões é exclusivo. Quando a gente pede a retificação da pesquisa foi para considerar isso. Você tem documentos. A gente tem documentos que comprova. Em nenhum momento a gente foi acessado pelas pesquisas para apresentar. Qualquer pesquisa que você faça no Google, vai aparecer o Programa de Atenção à Pessoa e Grécia do Sistema Prisional, que é o PRESP. Então, esse foi o nosso questionamento. Porque a gente, nesses 20 anos, receber uma pesquisa que fala um orçamento zero, isso é difícil para quem está à frente, eu estou à frente há 10 anos do programa, é difícil para a minha equipe receber essa informação dessa pesquisa também, e é difícil lá para o governo federal, quando eu tenho com ele um recurso de 3 milhões e ele me apresenta essa pesquisa de zero. Então, esse foi o motivo do pedido da retificação. A gente tem tudo isso que você precisar, a gente tem documentado. hoje a política de prevenção nesses seis programas, incluindo o Fica Vivo, Mediação de Conflitos, Selo Prevenção Minas, Programa Se Liga e Mediação de Conflitos. Todas essas informações, elas são divulgadas, a gente tem, então, se vocês precisarem, a gente pode apresentar para vocês também. Obrigada, Fabiana. Agora vou passar para o Duílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado para Desenvolvimento Social. O CEDES. Bom dia, deputada. Muito obrigado pela palavra. Bom dia a todos, a todos aqui na mesa, a quem nos acompanha pela transmissão. Acho que um primeiro ponto muito importante, deputada, é de considerarmos as informações que a pesquisa nos traz. Então, na sua segunda reedição, acho que é importante considerar os dados que a SEJUSP apresenta para que não tenhamos uma pesquisa enviesada, porque não podemos ignorar um programa que já existe há tantos anos e que traz resultados efetivos para a população. É certo que o investimento com segurança pública com as polícias será sempre muito superior, mas a gente tem que considerar também todo o esforço que é feito no sentido contrário. Enquanto direitos humanos, a gente sempre estará na luta, não é, professor? Por um sistema que, de fato, garanta o cumprimento da pena, mas que também garanta a ressocialização do preso para que ele possa retornar à sociedade e com baixo índice de reincidência. A população egressa, ela é atravessada por diversas vulnerabilidades sociais, abrangendo desafios no acesso ao trabalho, à educação e a outros serviços sociais. Mas o PRESP é considerado um programa de referência nacional nesse sentido e reconhecido por diversos atores. Nesse sentido, a CEDESI, por meio dos direitos humanos, da assistência social, da pauta de trabalho, emprego e renda, se coloca também à disposição da SEJUSP para construirmos mecanismos que garantam a ressocialização desse preso, desse egresso. Nesse sentido, eu espero que a pesquisa, na sua reedição, ela possa corrigir essa distorção apresentada, porque é impactante a gente ter um resultado de investimento zero quando a gente tem um investimento de quase 40 milhões nessa política nas diversas, nas seis ações de prevenção que o Estado realiza. Mas os direitos humanos continuam atentos aos problemas, às dificuldades que o sistema prisional enfrenta, mas é certo de que há um empenho grande sendo feito na política de prevenção e para a redução dos casos de reincidência. Nesse sentido, fica aqui a nossa consideração com relação à pesquisa, e colocando a Secretaria de Desenvolvimento Social à disposição da SEJUSP nesse sentido. Muito obrigado. Então, bem, obrigada, Duílio. Eu acho que, entre inconsistência, acho que tem algo importante que a pesquisa traz, e que eu acho que é muito bom para vocês, que são gestores, e que estão no momento de disputar e discutir orçamento, e disputar mesmo. porque o orçamento concentra, às vezes, em uma secretaria, em uma política ou outra. Eu acho que o importante dessa pesquisa é demonstrar que existe um alto gasto, e aí eu considero gasto, com a política de repressão e um valor muito inferior com as políticas de prevenção. Isso é número. Vocês estão aqui, vocês estão vendo, não tem como questionar. O que eu acho que a pesquisa pode nos ajudar é a gente disputar essa narrativa mesmo. Há necessidade de ter um maior investimento em prevenção, seja em prevenção, a segurança na escola, prevenção, saúde, prevenção, vacina, reduz muito o gasto depois com o tratamento de doenças, como a gente está vendo o alto índice de câncer entre mulheres negras. Então, isso também se aplica ao sistema de justiça, segurança. Eu sei que o encarceramento, eu estudo isso há anos, pessimismo, milito nisso, sei que o encarceramento em massa não é um problema exclusivo do executivo. Lógico, o papel das polícias na rua interfere nisso, a forma de operar, mas não estou falando de um judiciário que também participa desse encarceramento. As legislações, a nível federal, que descrevem toda a prática de sujeitos pobres, vulnerabilizados, como prática criminosa. Então, tem um problema muito mais amplo. Mas eu acho que essa audiência serviu para fomentar e a gente compreender melhor como está sendo distribuído o orçamento dentro da Secretaria de Justiça, como isso impacta nas outras políticas. Fala em bilhões para a repressão e a prevenção ficar com milhões. É isso, é ínfimo mesmo a diferença, a distância entre a repressão e a prevenção é muito grande. E aí, com isso, eu quero agradecer, pergunto se alguém quer ainda fazer uso da palavra, agradecer a pesquisa, agradecer a iniciativa do justo, mas também de outras instituições que traz contribuições para que façam, inclusive, esse papel de fiscalização, de controle social. Isso também vai nos ajudar aqui a organizar melhor o PPAG que está na casa, a LOA. Acho que a gente tem que disputar, de fato, mudanças de paradigma, embora eu ache difícil ser aprovado na Assembleia, não temos uma maioria que pensa como eu ou que pensa do lugar onde eu vim, mas é importante o debate, achei muito importante a gente conhecer a pesquisa e conhecer a posição da Secretaria de Estado. O Felipe pediu a palavra? Obrigado. Muito rapidamente, é só para, primeiro, agradecer pela oportunidade e concordo inteiramente, presidente, acho que nosso objetivo aqui é, de fato, pensar nessa marca política e nas decisões políticas que o Estado, o Legislativo e o Judiciário, como muito bem mencionado pela Vossa Excelência, tem tomado. Só em relação a isso, só dois comentários, então, em relação ao que a Fabiana trouxe. se na próxima pesquisa nós vamos, é importante também esse tipo de diálogo, agradecer ao Estado de Minas Gerais que nos procurou, porque nem todos fazem isso também, trazendo a sua informação. Obviamente que o nosso objetivo como pesquisadores é sempre tornar os dados os mais precisos possíveis, então, a gente adaptou a nossa metodologia, a gente vai trazer outras informações para também incluir esse tipo de situação na próxima edição, mas é importante mencionar também justamente aquilo, essa parte de procurar em site, uma busca ativa por parte daqueles que também estão produzindo a pesquisa, torna dificuldade quando você quer ampliar esses dados, por isso a importância da transparência ativa por parte do Estado e, nesse sentido, de fato, os egressos ficam aí um pouco perdidos na sua opinião de letrinhas de todos esses programas orçamentários. A última coisa que eu queria mencionar, Presidenta, é justamente porque é isso, aí se fala da pesquisa, de um viés na pesquisa, nesse sentido não, não há um viés, porque o que a gente quer chamar a atenção, que é justamente o que a Vossa Excelência chamou a atenção também, é que o investimento com polícias, o gasto com polícias, ele é 1.340 vezes maior do que esses 5 milhões que hoje somente foi informado, porque mesmo a gente tendo na LOA a informação sobre os programas de prevenção, o PRESP não está em lugar nenhum, tem que ter essa informação trazida pelo governo, esses 5 milhões, ou pelo menos não identifiquei que esses 5 milhões estão publicamente identificados em qualquer lugar, o que dificulta, de fato, o pesquisador trazer esse dado, a gente está falando de uma diferença de 1.340 vezes, 5 milhões, com todo o respeito ao trabalho realizado, e é mais que muitos estados investem com regresso, no orçamento mineiro não é nada, é zero, 5 milhões no orçamento mineiro é zero, e isso não é crítica ao trabalho das pessoas, é a lógica do sistema. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Indágua aos convidados que querem fazer uso da palavra ainda? Sim? Alguém? Não? Obrigada, Felipe, obrigada ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, às secretarias que aqui estiveram, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.